Tutu! O que é isso? O Tutu tem que comer, Tutu! Que bagulha! Aeee, vamo comer! Vamo comer, vamo comer! Vamo comer! Vamo comer! Aeee! Deixa eu ir! Aeee! Aeee, Tutu! Aeee, Tutu! Aeee, Tutu! Isso, Tutu! Que gracinha, gente! Olha lá, olha lá! Papando tudo! Aeee, Tutu! Aeee, Tutu! Come tudo, Tutu! Come tudo, Tutu! Come tudo, Tutu! Aeee, Tutu! Isso, Tutu! Aeee, Tutu! Aeee, Tutu! Aeee, Tutu! Aeee, Tutu! Um minuto, um minuto!